Quando tudo em mim Não havia sentido Quando a vida era triste E o amor esquecido Quando o sol não brilhava Só em sonho sonhava Só em verso dizia Tudo que eu sentia Você na minha vida Então apareceu E em mim de repente Tudo aconteceu Foi olhar nos seus olhos Num abraço sem fim E o amor tomou conta de mim Você é muito mais do que eu esperava Em meus sonhos eu via Que em meus versos cantava Você é meu caminho Você é meu carinho Cada flor que nascer Quero te oferecer E nas noites de lua Com você quero estar E meus braços darei Para você descansar Não existe no mundo Um amor tão profundo Se nasceu, não viveu Se viveu, já morreu Você é meu carinho mais do que eu esperava, que em meus sonhos eu via, que em meus versos cantava, você é meu caminho, você é meu carinho, cada flor que nascer, quero te oferecer, e nas noites de lua, com você quero estar, em meus braços darei, pra você descansar, não existe no mundo, um amor tão profundo, se nasceu, não viveu, se viveu, já morreu. Amém.